Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Diabo Ceratops aqui no meio do Ceratopsidius Olha quantos Ceratopsidius tem aqui, tem Diablo, tem Ava aqui, tem outra avinha, só não tem Trike ainda E bom, eu estou aqui no evento épico que a gente está fazendo aqui, que é um evento que vai ser uma manada basicamente Já tem um carnívoro aqui na frente querendo pegar um dos nossos pequeninhos aqui ó, ele foi mordido, aqui está ele ó O Diabo Ceratopsidius aqui está mordido, coitado, está ferido E aqui já está, o cara eu vou ameaçar ele aqui ó, não vai pegar o meu amigo aqui ó, não vai pegar o meu amigo Ai, caraca, ai, foi longe Ai galera, dá medo, olha o tamanho dele Vou ameaçar, vou ameaçar, olha o Ava ali o outro Eita, nossa galera, sério Vamos ficar aqui em volta então Vamos ter que ficar protegendo ele aqui né, enquanto ele está se recuperando ali para a gente poder sair Caraca, olha quantos galera, sério Vou ameaçar, tem que ameaçar Sai daqui Aco, vai para lá Vou ficar liderando aqui ó, liderando aqui os Diablos Ceratops aqui ó Eu não posso ir muito para a frente senão vou ser pego Ele sabe que se ele vir aqui tentar morder o Diablo, ele vai tomar um monte de cabeçada e já era Ele vai desmaiar galera, não tem o que fazer, ele não vai conseguir combater tudo isso Ele pode eliminar né, o pessoal por causa da mordida assim, tipo ele pode morder um e acaba pegando outros né Mas ele sabe que provavelmente ele não vai conseguir sobreviver, então ele não vai querer perder o dinossauro dele E bom, ele ali está ferido ainda Acho que ele sobrevive, eu acho que ele tomou uma ou duas mordidas, então acho que dá para ele Dá para ficar bem Lá atrás tem uma comida, aqui do lado tem água, mas eu já estou 100% tudo Então, está tranquilo, está tranquilo Vamos ficar aqui e tentar sobreviver O ava é meio fraquinho, tem outro ava aqui também Está tranquilo Deixa eu só tomar um pouco de água aqui a mais para ficar 100% Deu Eu tenho que cuidar porque pode ter outros predadores aqui em volta Isso que é o ruim Enquanto a gente está todo mundo de costas, olhando para o acro Podia vir um aqui por trás e já era, pegava todo mundo Então a gente vai ter que cuidar isso aí também Olha aqui, está todo mundo olhando para o acro Ameaçando ele Ameaça ele Ameaça ele, isso Vamos ameaçar, empurra, empurra Vou empurrar ele, vou empurrar ele Aí, está igual o dinossauro da Dias, incrível, foi todo mundo para cima Aí, correu ele Fizeram uma parede aqui Beleza, então, vamos ficar esperando aqui ele recuperar a perna Eu não sei se ele está com a perna quebrada, na verdade, mas vamos esperar sair o sangramento E a gente avança Enquanto isso a gente vai ficar protegendo ele aqui Do acro Que por enquanto não chegou nenhum outro carnívoro para atrapalhar também Ih, pessoal, enquanto a gente estava protegendo aqui O cara acabou infartando e morreu ali Está ali a carcaça dele, agora a gente vai deixar para o acro aqui Nós vamos sair Se afastar um pouquinho Coitado do diabo, cara Ele não conseguiu sobreviver as feridas Eu achei que ele ia conseguir, ele tomou umas duas mordidas Eu não vi direito, só vi quando tomou duas mordidas Pode ter tomado mais, mas Coitado, galera Agora está sendo devorado ali pelo acro Enquanto isso, a gente vai ficar aqui, né? Esperando Agora que ele já tem comida, ele não vai querer atacar a gente A gente vai esperando chegar mais E mais Ceratopsidius aqui Para o evento Beleza? Enquanto isso, a gente vai ficar aqui de boa, né? Se alimentando E descansando O pessoal já está correndo aqui A gente vai se afastar do acro Porque é um lugar muito perigoso Então a gente vai descansar em outro lugar Até os outros se reunirem Enquanto isso, a gente já está avançando aqui, né? Como vocês podem ver Não sei se está muito escuro, eu posso ligar o N aqui Mas eu acho que vai cegar, gente Não está ainda 100% escurão Acho que dá para enxergar ainda Enquanto isso, vamos avançando aqui, né? Na cautela, na calma Vamos indo Bem na manha Passar no meio das árvores aqui Eu tenho que cuidar para não ficar preso A gente já começou sendo atacado Por um acro aí no meio do caminho Atrás não está seguindo ninguém Ainda bem Enquanto isso, a gente vai avançando aqui, ó Manada de Ceratopsidius Por enquanto, tem bem mais Diablo Muito mais Só tem eu e o outro cara de Ava Bom, pessoal A gente já está avançando aqui agora Todo mundo está 100% Estamos em maior número agora também Chegou alguns outros Diablos Ceratops Eu não sei se é em que vai encontrar outros No meio do caminho Aqui está o Avinha Aquele que estava me acompanhando E bom, por enquanto só está eu e ele, né? Então Eu não sei se a gente vai fazer uma família Não sei nem se é fêmea Eu acho que... Não, não é fêmea É macho Então não tem Não tem aqui, galera Uma fêmea para a gente poder fazer um ninho Infelizmente Mas vamos seguir aqui Continuar andando aqui, ó Espera aí Passar aqui Pronto Olha que legal, galera Sério, olha essa vista Muito linda Dá para ver tudo daqui E também já está ficando de dia, né? Uma coisa boa Agora não vai ter aquele escurão Vamos seguindo para cá Esse aqui tranquilo E beleza A gente perdeu só aquele Diablos Ceratops Para o Acro Bem no início, né? Do vídeo Mas, de resto Não perdemos mais ninguém, né? A gente só estava descansando ali E ninguém foi atacado Então é uma coisa boa aí Agora o pessoal está descendo Cadê o Avinha que estava? Desapareceu o Avinha, velho Acho que está lá para trás Ali está ele, ó Ah não É o Diablo O Avinha deve estar ali atrás Mas vamos continuar Migrando aqui Marchando em direção ao nosso objetivo Que eu não sei bem onde é que é Eu só vou seguir aqui o pessoal Vamos ficar seguindo, né? Esse grupo Ah, ali está ele, ó Aqui está ele Ele tinha descido lá embaixo Não tinha visto Caraca, ele já foi na frente Beleza Agora está todos aqui Todo mundo está descansando De boa Ali na frente Eu acredito que tenha Um laguinho Que a gente pode ir De repente Tomar água Porque eu já estou ficando com sede Eu não sei bem aonde Que eles vão ir, né? Tem isso também Tem que cuidar, galera Acho que para lá De repente Que é onde é o pântano Pode ser que seja o objetivo Lembrando que eles vão querer fazer ninho, né? Por isso que está cheio aí De Diablo Ceratops Fêmea e macho E aqui só está nós Eu e o cara aqui, ó Dois machos Falta uma fêmea aí Para lá fazer ninho Mas beleza Vamos deitar aqui, ó E descansar um pouquinho Enquanto os outros estão descansando também Galera Chegou o Uta aqui Eu estava distraído E acabei sendo atacado por ele Agora já saiu aqui, ó É um filhotinho de Uta Ali está ele, ó Olha o Uta Ih, já tem o Uta aqui Vou ameaçar Vou ameaçar Ih, é um Uta, velho Já estamos sendo atacados Agora os Diablos Ceratops Vão proteger a gente A gente é pequenininha Quase um filhote Ih, eu fiquei com um desangramento ainda Aqui está o meu sangue, ó Onde eu estava Chegou outro Outro Uta Carnotauro Ah, Carnotauro E o Uta Raptor Carnotauro e o Uta Raptor Nossa Ameaçar O Carno é perigo Ó, vai pegar O Carno vai pegar o Vai pegar o Uta, velho Olha a velocidade do bicho Pegou Será? Vou ficar virado pra cá Porque vai que o Carno Decide vir na minha direção, né Ali está ele, ó Eita Ele está querendo pegar o Uta, né Mas eles são carnívoros Eles não podem ficar juntos Então ele está aproveitando Que o Uta está tentando Caçar a gente Estava distraído Agora tem um Austro Raptor lá Ih, galera Está chegando os carnívoros aqui Está cheio de carnívoros E aí? Avinha, a gente vai ficar bem Relaxa A gente vai ficar bem Ih, chegou todos os carnívoros Mas como eu estava falando O Uta estava distraído E o Carno tentou pegar ele Agora é dois Carnos Ih, agora Agora fechou Fechou agora Dois Carnotauros Nossa Olha ali Está vindo na nossa direção Deixa eu ameaçar A covinha está ali ainda Bele Vamos ameaçar esses Carnos Vamos pra lá, Carnotauros Vamos pra lá Vamos pra lá Aqui pra ti, ó Eu tenho que cuidar O outro Uta Tem dois Utas Eu acho Pelo que falaram E um Austro também Mas Austro Eu acho que não dá dano Na gente Não dá muito Ih, acho que vai chover Galera Está ficando escuro O céu Quando ficar escuro O sinal que vai chover E ali está ele Eles estão tentando Se pegar Estão cada vez Se aproximando Ai, ai Eita Oh, chegou outra avinha Aqui, ó Agora tem dois avinhas Coisa boa Está aumentando a família Vamos sair Eu acho que o diabo Seratops Ficou pra trás Mas eu não tenho certeza Será? Acho que ficou, galera Ó, tem uns voltando aí Vamos voltar também Pra ajudar Eu sei que eu sou um Mísero Ava Vamos ameaçar Vamos ameaçar Ameaça, ameaça Ameaça Vai pra lá Até outro Ava Aqui ameaçando Onde é que eles estão indo? Decidiram voltar E ir pra cima agora? Eita, nossa Estão agressivos Deixa eu correr aqui Pra cá Vou ter que cuidar Porque o Uta Estava aqui Nessa floresta Beleza, vamos voltar Vamos lá Eles querem descer Como eu falei Eles querem ir pra lá Que é mais ou menos O lugar onde fica o pântano De repente tem Alguma coisa interessante Pra lá E eu estou vendo Um dinossauro Tipo Muito longe Lá naquelas pedras Lá, ó Eu estou vendo Um dinossauro passando Então deve ser Um dinossauro grande Pra eu estar enxergando daqui Provavelmente um T-Rex Alguma coisa Não sei Um Acro A gente já teve Problemas demais com o Acro Mas vamos continuar Correndo aqui Enquanto isso Os Carnotauros Provavelmente vão ficar Seguindo a gente Ou se não Vão desistir De tentar caçar Aqueles carnívoros Que estão em volta O Austria E o Uta Raptor Vamos lá Vamos continuar Aqui então Olha lá os Carnotauros Vou ameaçar Aqui é a Ava Sinistro Pra quem lembra Do Ava God Alguém lembra Do Ava God Eu quero ver Quem é que é Ode aqui no canal Não é tão old Assim, né Mas Eu quero ver Quem é que lembra Do Ava God Do hashtag Ava God Vai saber, né Podia fazer uma camiseta Com esse Ava Porque ficou muito sinistro Ele Pra quem não sabe Do que eu tô falando Galera No final do vídeo Eu vou deixar Um link Pra um outro vídeo Que vai ser esse Do Ava God Pra quem não viu Que foi numa banana De... Se eu não me engano Uma Ava Ceratops Não era de Ceratopsidus Era todo mundo De Ava E aí aconteceu Uma coisa sinistra Com o Ava Lá perto do final do vídeo Por aí É sinistro Galera Sério Por isso que é Ava God Acabou virando um ícone Aqui do canal Mas vamos continuar aqui Então Vamos lá Parece que agora Diminuiu A quantidade De Diabos Ceratops Que tinha antes Será que a maioria Foi pego lá atrás Ou alguns ficaram perdidos Tem dois vindo lá Ou três Tem três lá E tem uma vinha na moita Que eu tô vendo daqui também Mas enquanto isso A gente vai aqui Bem tranquilo Nem trotando A gente tá trotando Tá, tá trotando Nem parece A gente tá aqui Até de forma rápida Tá chovendo agora Tomar um banho Enquanto a gente Tá aqui marchando Lá atrás Tá vindo mais um Tá vindo três na verdade É É os três de fato Será que eles foram pegos lá? Não sei Não consigo proteger ninguém Também Olha o meu tamanho Eu sou pequenininho Sou menor que esse Ava Sério Olha eu sou menor que ele Ou ele tá elevado Em algum lugar Não Ele é até mais gordinho Que eu Por isso que eu sou macho Galera Eu sou macho Caraca Beleza né Ai caraca Nossa um giga Que susto que eu tomei Cara Eu tava em silêncio Aqui andando Pensando sobre a vida Refletindo E do nada Um giga aparece Cara Do nada É assim que se Muito bom giga Muito bom Soube caçar muito bem Todo mundo distraído Ninguém viu Acho ele chegando Caraca Que susto que eu tomei Sério Olha lá Lá no fundo Tem um carnotauro O giga tá Ai caraca Ih o diabo Ih o diabo já era Tomou uma mordida Do giga E eu nem vi Olha lá o carno Vindo correndo Vamos fugir Vamos fugir E tem uns comibos Agora ali na frente Ei perto do final Do evento A gente já tá Dando de cara Com um monte de dinossauro Olha um triceratops Lá caído Tem um trike caído Eu acho que é um dos trikes Que ia vir com a gente E três carnotauros Um espino Ih agora Ih galera Nossa Já era O espino vindo correndo Olha lá o espino Aqui pra ti Olha o espino Eu sou muito mais rápido Que o espino Então relaxa Estão levando ele Aqui pra carcaça do trike Muito boa Assim ele vai ter que parar E comer a carcaça do trike Olha isso Coitado Pega aí espino Aqui ó Aqui o peito Ameaça ele vazar Vamos correr Opa espino ali Tá chegando três carnotauros Correndo a toda velocidade Ai Prendi na árvore Ai oi Ai caraca Espinão Espinão Corre 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 Opa Sucumimos agora Três sucumimos Eita Fechou galera Fechou Fechou Os sucumimos Os carnotauros Estão no trike O sucumimos Está ali na carcaça Do acro Acho que está caído O sucumimos E o espinosauro Está aqui atrás da gente Corre 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 Nossa Olha isso Agora sim galera Começou Será que era aqui O objetivo nosso Mas aqui está cheio De carnívoro A gente vai ter que migrar Para outro lugar Corre O espino está no bote Espinão no bote Espinão no bote Pegou Mordeu Mordeu Olha o trike Chegou dois trike do nada Não é um trike Chegou um trike do nada Cavalaria Vai derrotar Não Vai me pegar Caraca ele está ali Pasco indo para cá Mataram o espino Não derrotou Tem um ava aqui Não ava não Tem um diabo aqui Olha Ai caraca Espino aqui Olha isso Um elder Caraca Um elder Velho Tem um elder diabo aqui O elder diabo Para quem não sabe É aquele diabo Que ele é tipo Apelão Tipo ele é mais forte Sabe É tipo um ancião É um diabo Seratops antigo São bem poucos Que tem aqui no server Aqui ó O diabo sinistrão Agora tem um trike Aqui que está ajudando a gente Enquanto isso Tem os outros carnotauros Mais três carnotauros ali O Spinosaur acabou conseguindo Eliminar o diabo Seratops Ali ó Ele está bem machucado Provavelmente também Ai caraca Nossa que susto Chegou um di Nossa Chegou um dilo aqui Me mordeu Nossa vou ter que deitar Estou machucado Vou gritar socorro Vou gritar Aí ó Alguém me salva Socorro Aí ó Tem um Avinha em cima de mim Aqui Protegendo Ah Eu estou muito feliz Caraca Eu não vi Eu não vi Eu estava distraído Olhando para o espino E de repente Tomei uma mordida Por trás Um dilo Lofossauro Ainda bem que o dilo Não é Aí ó Acabou Ai caraca Depois eu morrendo de novo Aí Acabou o sangramento já Pelo menos E ali tem uma família De Alberto Caraca Agora tem carne Tem Alberto Tem dilo Tem espino Ai Morri Não Fui eliminado Galera Fui eliminado O cara me focou Mas bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando Por aqui Até mais E tchau Valeu